Agora esse papo de ficar, ah, e o mercado, sei lá o quê, o índice Bovespa, ninguém investe no índice Bovespa, você investe em BOVA11 lá, é pouca gente, você investe em ações específicas, em empresas específicas, né? Então o índice, ele serve como uma referência, né, ali pra falar pra você, ah, tá subindo ou tá caindo. Mas você tem um monte de gente que na queda ali tá ganhando dinheiro normal, o cara tá ali recebendo os dividendos dele, normal, caindo ou não, tá recebendo, as empresas estão trabalhando, os funcionários tá tudo ok. Esse papo de cotação não serve pra nada, é uma minoria de pessoas, uma empresa, por exemplo, tem, sei lá, ah, 10 bi de ações, sei lá, 10 milhões de ações, algumas tem mais até, 100 milhões, 150 milhões ali. Você olha ali, o que movimentou, o que definiu o preço, a última negociação. Então eu pego e falo pra você, ah, essa daqui, ó, uma ação da Insider agora, custa 50 reais, você compra por 50 reais, a gente pega 50 reais, fala que isso é o valor de mercado da empresa, multiplica pelo número de ações ali, é isso. Então é 50 reais agora. Foi uma negociação, pergunta pro dono se ele quer vender esse valor. Então ele não quer, então você não tá negociando, não é o dono ali, tá negociando um cara que tem uma ação minoritária, e tá calculando o valor da empresa por esse preço.